Agora no Metrópolis O que você quis dizer com esses vídeos onde esses homens mascarados batem incessantemente na máquina de escrever? Eu criei esse ser que ele é aceito pela sociedade, é um ser burocrático, que não cansa no trabalho, tem uma coisa de maquinal, mas ao mesmo tempo ele tem falências. Olá, olá, boa noite. Pergunto para vocês, o amor tem idade? Para Elza e Fred? Claro que não. E para muita gente também, né? O filme argentino Elza e Fred fez tanto sucesso no cinema e ganhou uma adaptação teatral no Brasil. A Soli Franco e Humberto Maianni fazem o papel desse casal e eles estão aqui com a gente hoje. Boa noite. Finalmente nós conseguimos trazer vocês aqui. É um prazer enorme a gente estar aqui no seu programa. É que a agenda de vocês é muito apertada. É, a estreia foi no dia 31 de julho do ano passado, do ano passado. Do ano passado, exatamente. E aí teve Rio, teve Curitiba, teve uma primeira temporada em São Paulo, depois foi o mês de janeiro inteirinho em Campinas e agora uma segunda temporada em São Paulo, no Renaissance. Com muito maior sucesso que vocês mesmos esperavam, não foi isso? Foi. Não, eu esperava. Não, você esperava, mas foi mais do que você esperava, eu garanto. Foi, foi muito mais. Aí eu, esses 48, 48 anos de carreira, eu só vi um sucesso semelhante na época do teatro de arena, que ainda tinha a ditadura como inimigo comum, então cheio de jovem e tal, uma coisa super emocionante. A feira paulista de opinião, enfim. Agora, é impressionante a interatividade que a gente consegue com a plateia. Com a plateia. Uma identificação da plateia, porque são duas famílias em cena, né? E todo mundo já passou por alguma daquelas situações. É que não sou só eu e ele, nós somos dez em dia. São dez pessoas, porque tem a família da Elza e a família... E, mais uma coisa, a trilha musical é feita ao vivo por um pianista maravilhoso, que é o Jonathan, que as emoções, ele vai dando todo colorido no piano na hora. É uma coisa assim que pega todo mundo. Comenta a ação, né? Aham. E tem, e nessa parte de família eu falo porque, por exemplo, uma coisa que existe do filho não querer com a mãe ou o pai namorem, né? Sim. Depois de estar sozinho, claro. E existe lá, quer dizer... E acontece coisas muito engraçadas. Vamos ver um trechinho, que aí a gente volta para comentar. Vamos ver? Eu também. Lá se vão 27 anos. E você? Sete meses. Não vai ser fácil. Eu era assim também, bem dotada, loira, platinada, todo mundo me confundia com ela. Meu marido morria de ciúme. Ai, lá se vão 23 anos. 23? Pensei que tivesse dito 27. 23, mais 4 de noivado, 27. Às vezes eu digo 23, às vezes eu digo 27. Depende da saudade que eu sinto. Escuta, vocês estão fazendo a peça desde julho do ano passado. Eu acho que todo mundo sabe que esse filme fez muito sucesso no mundo inteiro, fez muito sucesso aqui no Brasil também, um filme argentino. Inclusive o diretor, que é o Marcos Carnevale, esteve no Brasil para ver a estreia de vocês. Como é que foi? Como é que o diretor, o que o diretor achou? O filme está rodando aí. Ele tinha vindo do México, onde tinha ido assistir a estreia da peça lá. No México. Isso tudo a gente, depois que vai jantar junto, né? Aí ele falava, eles fizeram como se fosse uma ópera. 40 pessoas em cena. Uma cena de restaurante lá. Ele começou falando, vocês me deram a síntese da minha peça. Porque a gente mexeu muito, né? E agora vai ser uma exigência, quem quiser montar tem que ser essa versão de vocês. Que é dirigida pelo Elisa de Atos. Porque é o Elisa de Atos. Exatamente. Então, tem uma cena, por exemplo, numa vernissagem, que um dos filhos dela é artista prático. No México, tinha 50 pessoas em cena. E tinha quadros. A gente tem quadro, porque não é nada realista. Entendeu? A gente... O Elisa de Atos pediu, nós vamos contar uma história muito bonita e com muito respeito, com muita generosidade. E o público vai reagir na hora que ele achar que é engraçado. Ele vai rir, ele vai chorar na hora de maior emoção, assim. E não vamos ligar a chave da comédia nem a chave do drama, do nada. Vamos contar uma história. Tem duas famílias que é material suficiente para contar essa história. E acontecem coisas assim, do público, chegar para a Maiara, que a Maiara briga muito, porque faz a filha dele, né? Que briga muito com ele, porque ele está namorando, a mamãe morreu agora... E sai brigada, né? E ela termina dizendo... Ah, papai, esqueci de dizer, te amo. E a moça estava brigada com o pai um certo tempo, quando viu essa cena que ficou tão incomodida, que saiu correndo, foi telefonar para o pai para pedir perdão. Um rapaz veio para mim dizendo que a mãe tinha perdido o marido há pouco tempo, mas ele levou para ela se distrair e diz que ela saiu outra pessoa de ver, depois de ver a peça. Por que os filhos se metem tanto no namoro dos pais que já estão separados, depois que eles estão na maturidade? Tem essa coisa que eu estava falando lá no início dessa questão, existe amor na maturidade. Evidentemente que existe, e a peça é sobre isso. É um ciúme. Agora, por que tem tanto problema, as pessoas têm tanto problema em admitir isso? É um ciúme. É um ciúme. É um ciúme. É um ciúme. São vários, depende, às vezes é por causa de dinheiro, de repente o pai ou a mãe tem um certo dinheiro e acha que o outro está querendo entrar para tomar esse dinheiro. Tem isso. E esse dinheiro, às vezes até é pouco, no caso lá é pouco, porque quando ele fica... Tem um apartamento pequeno, né? É, eles vendem a casa, depois que ele ficou, viu, após 48 anos de casado, e compra um apartamentinho que dá janela com janela para o apartamento da Elza e ela resolve ganhar o ver aqui, né? Sim. Mas ele... e sobra um outro dinheiro. Então, o Gerro já faz planos para usar esse dinheiro, entendeu? Que depois o Alfredo acaba usando diferente e tal, que eu não vou contar aqui o... Senão não tem graça. Mas esse... Você está entregando muito, né? Esse cotidiano aí é que dá uma... ele provoca uma identificação muito grande. Ou na própria família fora. E tem o meu tio dele, que é um garoto também, que o pai, e cada coisa que o garoto diz a plateia morre. E é menino mesmo, né? É. Que idade tem? Uns nove anos, pelo que eu fiquei sabendo. É de nove, dez anos. Nove, dez anos. É, por aí. Que incrível. Mas eu vejo também assim, ó, que fora essa questão de interesses financeiros, tem essa coisa de não querer pensar em papai e mamãe ou vovô e vovó com interesses sexuais. Não tem isso? É. 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 É um filme também, né? Você acha que é um filme? Vai começar a olhar para outra pessoa. Ah, eu não vou pensar no meu pai e na minha mãe ou no meu avô e na minha avó fazendo sexo. Não vou pensar nisso. Não tem isso. Tem. Tem tudo, é uma questão até de, às vezes é uma preocupação justa do pai de se aventurar e até a hora de chegar em casa, entendeu? Não, você viu chegar uma hora da manhã, sabe? Começa a tratar como se fosse adolescente. Mas hoje em dia é uma coisa menos do que antigamente, porque tem os bairros da terceira idade que os velhos vão... Hoje os senhores vão fazer ginástica, vão fazer isso, vão sair para a expulsão. Porque está se vivendo muito mais hoje em dia. E tem outro tipo de vida completamente diferente de antigamente. Então, a juventude está aceitando também de uma outra forma. E até tem interesse de ir lá na peça de vocês para ver como é que vai possivelmente o futuro deles, não é isso? Claro. Eu estava falando do Neto, tem uma hora que o Neto fala assim, pega ela, bô! Pega ela, bô! E você está risada só. Foi o clube querendo pegar a Elza e foi o clube querendo pegar o Fred. E o engraçado é que ele é todo tímido, todo para dentro e a Elza dá em cima dele assim, sem vergonha. E ele fica apavorado e fica fugindo. E fica todo assim e o público morre. E ainda fala, depois, quando espera a gente lá, fala assim, Elza, até que tudo bem. Agora, conseguir o Fred assim é muito difícil. Você está bem na parada, hein, Bertão? Eu vou fazer um balde da saudade. Quando ele aparece todo bonitão, ela faz... É que eu tenho uma lista aqui, termina, olha, corram, porque nesse final de semana acaba aqui na cidade de São Paulo, São Paulo capital. Mas eu tenho uma lista aqui, depois do Teatro e Renaissance, sábado e domingo, tem a Casa de Cultura de Bragança Paulista no dia 13, do dia 14 a 15 no Teatro Fundação Salvador, em São Bernardo do Campo, São Paulo também. E depois, quantos dias lá em Niterói, em Rio de Janeiro? Três semanas. Três semanas em Niterói. Para vocês saberem... Teatro Abel. Para vocês saberem... Aqui é o meu Facebook. O Facebook da Elza, que ela me emprestou. As datas de outras cidades, que tem trocentas outras cidades, interior de São Paulo, papapá, Pindamonhangaba, Bauru, Botucatu, tarará, tarará. Vocês, então, entrem lá no Facebook de Fred e Elza, que vocês vão saber... Elza e Fred. De Fred e Elza. Elza e Fred, seja lá a ordem dos fatores, não... Não, no computador dá diferença. É por fim. É Elza e Fred, o certo é isso, né? Eu estou falando por causa disso, né? Isso, lógico, você tem que estar certa. Eu que queria... Muito obrigado a vocês. Ah, já terminou? Já terminou. Mas que coisa! Está tão gostoso o papo. Está bom? A gente pode continuar? Não, né? Oi? Como é que é? Vamos para... Ah, você tem que ir fazer espetáculo? Temos hoje espetáculo. Então, vamos lá. Então, eu vou entrevistar vocês ao vivo lá no espetáculo. Então, tá. Elza e Fred. Elza e Fred, o amor não tem idade. O amor não tem idade. Obrigado, então, a vocês. Obrigada a vocês, querido. Bom, e agora eu vou onde é que estreia neste mês nos cinemas americanos um documentário que se chama Can't Stand Losing You, Surviving the Police. Isso mesmo, Sobrevivendo à Polícia, uma das principais bandas dos anos 70 e 80. O filme é baseado nas memórias de Andy Summers, o guitarrista do grupo, que conta a trajetória da banda desde o início até a separação no auge do sucesso em 1984. Claro que não poderia faltar o reencontro com o Stuart, com o Andrew Sting e a bem-sucedida turnê de reunião deles entre 2007 e 2008. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí